15 anos atrás. Deita. Bons sonhos, meu pequeno herói. Deita. Não aguenta firme! Corre, Barry, corre! Gideon, o que está acontecendo comigo? Seu recente salto no tempo causou uma drenagem massiva de poderes. Não há traços de força de aceleração em você. Isso é impossível! Sua habilidade de correr em super velocidade, assim como viajar no tempo, foi completamente esgotada. Mas como é que eu vou voltar? Não vai. Não! FLAX!